Essa informação que a gente tem, inclusive, nas redes sociais, ele já até comentou, disse que ia ficar com saudades, depois ele desmentiu, falou que era saudades porque ele vai para a seleção olímpica, é o Renier, que joga muito. Ao que tudo indica, ele já está praticamente negociado com o Real Madrid. Já está acertado? O Jorge Jesus deu uma entrevista ontem lá na Europa, ele disse que tem três jogadores do Flamengo com potencial de jogar em grandes times da Europa e que um deles, de 18 anos, vai jogar em um grande time da Europa, em breve. Deu a dica, né? Ele deu a dica. E aí, entre as revelações lá do Flamengo, nessa idade é o Renier. Já sabe que é o Renier, né? É o Renier. E o Renier, coincidentemente, ontem, adicionou no Instagram muitos jogadores do Real Madrid. Está seguindo o pessoal já? Passou a seguir muitos jogadores. Tem até jogador reserva, tem um monte de jogador lá. Então, ele segue, ele antes seguia, assim, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé, o Neymar. Agora, ele segue o Toni Kroos. Ele está seguindo todo mundo. O elenco inteiro. Ele segue o Marcelo, ele segue o Rodrigo, ele já seguia o Vinícius Júnior. Então, ele está seguindo o elenco inteiro do Real Madrid. Então, seguindo essas pistas, dá-se a entender que ele pode estar acertando com o Real Madrid. Ah, tudo indica mesmo, viu, André?